Boa tarde a todos, meu nome é Gonçalo Soares, estou aqui a apresentar o projeto Critical State, é quase um outsider aqui neste concurso. O problema que nós identificamos é que a esterilização é um passo bastante crucial na eliminação de micro-organismos e atualmente as técnicas que existem para proceder à esterilização têm grandes impactos nos materiais, nomeadamente de gradação, seja térmica, química ou por radiação e pode haver perda de compostos em casos de materiais mais sensíveis se perderem compostos de moléculas, proteínas, uma série de coisas. No caso das técnicas convencionais, por exemplo, a autoplavagem é um processo que recorre a temperaturas bastante altas, portanto não pode ser aplicada a materiais termossensíveis. No caso do oxidatileno é um gás tóxico que pode deixar graças de contaminação nos materiais e a radiação gama, além de não ser muito, não penetrar bastante bem nos materiais, também não é um processo bastante fácil que se possa lidar frequentemente a qualquer pessoa. Daí que nós apresentamos uma solução que é a esterilização recorrendo aos fluidos supercríticos com dióxido de carbono. O que nós pretendemos é fazer um processo customizável a cada produto a ser tratado e implementar isso junto de empresas que necessitem de utilizar os seus produtos de forma customizada a cada um deles. A tecnologia utiliza, portanto, o dióxido de carbono num estado supercrítico, tem várias vantagens que é, a primeira é o dióxido de carbono é um gás bastante acessível a termos de custos, é não tóxico e é inértil, portanto não há contaminação dos materiais, para atingir esse estado supercrítico onde nós precisamos trabalhar para conseguir fazer a esterilização, não são necessárias uma pressão muito alta, é bastante baixa de 64ºC e uma temperatura baixa que não degrada depois os materiais. Também não é inflamável, não há risco de haver explosões e é possível ser reaproveitado, que é ótimo, baixa os custos de utilização e pode ser utilizado facilmente para a pessoa. Depois, a nossa proposta de negócio assenta muito na prestação de um serviço de esterilização específico para o produto e mais tarde, numa fase mais avançada, a comercialização de um equipamento com um software especificado para os produtos que sejam necessários para utilizar. Portanto, enquanto serviço, o que nós pretendemos é custá-lo em empresas de áreas farmacêuticas, que está com materiais farmacêuticos, com produtos cosméticos, no caso mais específico em biomateriais, dispositivos médicos e... por aí. Depois, a nível industrial e enquanto a comercialização de um produto, queremos tentar alcançar a indústria farmacêutica, a empresa já de biomateriais e dispositivos médicos, hospitais e clínicas, portanto, até centros de investigação ou outros que têm uma necessidade mais frequente. A nível de mapa da indústria, portanto, nós teremos sempre uma lista de fornecedores, que seja de equipamento, de gás e embalamento, que nos têm que fornecer produtos diretamente, e nós concorremos diretamente com uma série de empresas que fazem o serviço de esterilização ou até com as salas línguas. O que acontece é que as empresas que fazem o serviço de esterilização, dependendo da técnica que usa, só podem ser aplicadas a um tipo de material. No caso da papelavagem, essa é utilizada humanitariamente com produtos metálicos, o oxidectoleno é utilizado com tuílhos plásticos e as salas línguas servem para a produção de biomateriais que têm sido com produtos mais sensíveis, mas garantem a estabilidade por não haver contaminação, mas não fazem a estabilização no final. No nosso caso, poderia ser aplicada a qualquer um destes produtos, independentemente das sensibilidades de cada um deles. Depois, como dão negócios, portanto, pretendemos vender este serviço ou produto às indústrias farmacêuticas, às empresas biomateriais, à indústria de dispositivos médicos, entre sistemas médicos também, centros de investigação e atingir estes clientes através de um contacto direto e participando em clusters, entrando em clusters da área, de cada uma das áreas para ter mais visibilidade e depois prestar um serviço personalizado a cada um deles. A forma de encaixar dinheiro seria, nesta primeira fase, pela prestação de um serviço, depois, não estar tudo de produto, mas para já só de serviço, e a organização seria a prestação de um serviço interno, fazer a estabilização internamente, garantir o controle de qualidade e depois ter uma transportadora com quem trabalha hoje para fazer o serviço de que recolha e entrega dos produtos. A equipa é constituída por mim, tenho mostrado a engenharia biomédica, depois a professora Anaila Coliveira, que trabalha muitos anos na área dos biomateriais, e por mais três colegas, o Ricardo, o João e o Fábio, que também estão a estudar a engenharia biomédica, portanto, estamos dentro desta área da biomedicina. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado.